Com um novo programa do Canal Panda, chega também a aplicação da Caderneta do Panda. Disponível para Android e iOS, esta aplicação tem jogos interativos... Vamos começar a jogar? Escolha um número, toca para escolher. E cromos virtuais para colecionar. Vamos preencher a Caderneta do Panda. Todas as semanas vão estar disponíveis na aplicação Dois Novos Jogos. Arrasta as coisas para cima, as cinco diferenças na imagem da direita. Quando se chega ao final de cada jogo, recebe-se uma saqueta de cromos virtuais do Panda. Cola os seus cromos e completa a Caderneta. Depois, é só preencher a Caderneta Virtual com novos cromos. Muito parabéns, vamos continuar a jogar. Canal Panda é fixe!